O vídeo de hoje é dedicado especialmente para as pessoas que gostam de investir em ações de empresas consideradas de alta qualidade. Sabe em que eu tô falando, né? Tô falando de WEG, Ambev, Alpargatas, Magazine Luiza... São as queridinhas do mercado, são as apostas seguras da Bolsa de Valores aqui do Brasil. E é justamente por isso que o Clube do Valor, gestora de recursos, a nossa gestora de investimentos profissional, não compra essas ações de jeito nenhum. De jeito nenhum. Foi mal. Não, não. Tranquilo. Eu quis fazer aquela coisa que fiz no último vídeo, foi mal. Manda lá. Isso porque nós não somos buy and holders. Não. Aqui nós utilizamos uma estratégia de Deep Value Investing, uma estratégia de valor profundo. E é exatamente isso que nós vamos ver e vamos explicar no vídeo de hoje. Se isso parece interessante, então fica aqui conosco até o final. Já deixa um like nesse vídeo, te inscreve no canal, clica no sininho, porque isso dá uma mensagem poderosa ao YouTube. Ele diz que esse vídeo é de qualidade. E eu entendo que para todos os investidores em ações é interessante ver, muitas vezes, um ponto de vista diferente do senso comum, diferente do que a maioria prega. E é justamente o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Bom, então, antes de mais nada, vamos começar definindo o que é uma boa empresa. Então, diz aí, José, o que é uma boa empresa? Então, uma boa empresa, uma empresa quality, ela não é sinônimo de segurança. E mais, se segurança for a mesma coisa que o risco, por exemplo, qual que é o risco que você corre ao investir apenas em empresas de alta qualidade, apenas em empresas quality? E a gente vai falar mais sobre isso logo à frente. Mas antes, o que é uma empresa boa, afinal? Uma empresa quality, uma empresa de alta qualidade, geralmente é uma empresa cuja tese de investimento é justamente dela ser uma empresa de alta qualidade. Isso significa um alto nível de governança corporativa, uma solidez no mercado, um histórico longo, uma empresa sem rolo, sem esqueminha, uma empresa com um bom market share, uma fatia de mercado alta, e outros fatores que também são utilizados por algumas pessoas e gestores são de, por exemplo, a empresa não ser uma estatal ou não fazer negócios com o Estado, isso porque a empresa estaria à mercê de um canetaço, né? Uma mudança de lei, uma troca de fornecedor, uma licitação que perde, pode acabar com uma empresa que até então era lucrativa. E também, uma empresa boa pode ser uma empresa que é uma boa pagadora de dividendos. Afinal, se a empresa é uma boa pagadora de dividendos, a tese é que ela tem uma previsibilidade de lucro alta, o que seria melhor para o acionista. Então, pegando um pouco aí as definições do José, vou trazer um exemplo muito claro que você sabe bem, que é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza é um grande case de transformação digital no mercado nacional, é uma varejista omnichannel, que as entregas, elas são extremamente rápidas, uma empresa que ganhou muito market share, enfim, que saiu de um turnaround e virou hoje uma empresa que é sinônimo de alta qualidade. E os múltiplos da Magazine Luiza, eles indicam isso, né? Coloca aí na tela os múltiplos dela para ver que é tudo relações extremamente altas entre preço e lucro, entre EBIT e Enterprise Value, enfim, são múltiplos de uma empresa extremamente cara e ela é cara porque ela é de muita qualidade e está precificando um crescimento muito grande também daqui para frente, né? nos lucros, na lucratividade, na rentabilidade dessa empresa. Então, a empresa fica com esses múltiplos porque o mercado está precificando aí grande crescimento e nem todos os investidores olham apenas para múltiplos históricos na hora de tomar as suas decisões. Existem N estratégias de investimentos e algumas simplesmente ignoram o fato da empresa estar com os múltiplos muito altos hoje e tentam precificar esse crescimento. Mas, na nossa visão, na forma com que a gente toma as decisões, com a nossa filosofia de investimento, com as estratégias que a gente segue, a empresa não precisa necessariamente ser uma excelente empresa para a gente investir. Na verdade, ela não precisa nem ser tão boa assim. O que ela precisa ter é uma grande margem de segurança entre preço e o que a gente considera ser valor. E, por isso, na nossa filosofia, a gente olha sim os múltiplos atuais da empresa, tentando comprar uma cesta de empresas muito baratas, que são justamente as empresas que não são muito queridas pelo mercado. Em outras palavras, a estratégia de investimentos que a gente utiliza leva em consideração dois fatores importantes e principais, que são a liquidez da empresa, ou seja, a liquidez dela precisa ser no mínimo de 200 mil reais por dia, e a relação entre os lucros operacionais da empresa com o tamanho dela, também conhecido como Total Enterprise Value, dividido pelo EBIT. E isso quer dizer que nós nunca compramos e nem nunca vamos comprar a Magazine Luiza? Calma, a gente já vai responder isso. Então, José, diz aí. Uma empresa que hoje é boa, ela necessariamente sempre foi boa? Ela necessariamente vai ser sempre boa? Enfim, ela tem lá um selo, pã, empresa boa? Como é que funciona isso aí? É óbvio que não. A gente sabe, os presidentes mudam, os conselhos administrativos mudam, as perspectivas de mercado mudam, o plano de negócio muda, as leis mudam, o momento de mercado muda, o futuro é incerto. As coisas mudam com o tempo. E, é claro, tem quem prefira prever o futuro do mercado, mas a gente aqui no Clube do Valor, na nossa gestora profissional, nós preferimos olhar para a situação atual da empresa através dos múltiplos e comprar as que estão relativamente mais baratas e, consequentemente, com maior potencial de valorização. Até é bom fazer um parênteses aqui, né? As pessoas sempre falam que as empresas mais baratas, elas são as mais arriscadas porque elas estão passando por problemas, tá? As empresas não ficam baratas à toa. Eu quero inverter um pouco o ponto de vista e fazer você pensar no seguinte. Se a empresa está com uma relação tão alta entre o EBIT que ela gera, o lucro operacional e o preço dela, quer dizer que ela tem que destruir muito caixa daqui para frente, ela tem que piorar muito as coisas para não ser um bom case de investimentos. Então, muitas vezes, o fato dela ter caído bastante, do resultado ter caído bastante, dela ser vista como arriscada, é justamente o que tira um pouco o risco, porque não tem mais muito o que perder ali. Então, pense nisso antes da gente seguir aqui. Então, vamos lá. A gente já comprou o Magazine Luiza, e aí eu posso dizer, porque eu sou aqui o museu do Clube do Valor, que sim, a gente já comprou a Magazine Luiza no passado, mais precisamente em 2016, mais precisamente para os nossos primeiros clientes, do nosso serviço de gestão de carteiras administradas, que a gente começou a prestar no segundo semestre de 2016, quando as coisas eram bem diferentes, tá? Ela não era essa empresa queridinha de hoje, ela não tinha feito uma transformação digital. Na verdade, era uma empresa em turnaround, numa época em que o varejo do Brasil, e o Brasil como um todo sofria muito, e o varejo também. E o case da Magazine Luiza era um case de turnaround, ela não era uma empresa querida pelo mercado, e justamente por isso, ela entrou nos nossos filtros de empresa extremamente barata. Então, em resumo, em setembro de 2016, a gente comprou R$18 mil da Magazine Luiza para um dos nossos clientes de gestão de carteiras. A Magazine Luiza já tinha subido 1.000% a cotação, aí no último ano, até então, mas ainda assim ela estava muito barata, e a gente fez essa compra sem emocional, sem ver notícias, sem se apegar a nada, apenas nos apegando à disciplina, em seguir a nossa estratégia. E aí a empresa foi deixando de ficar barata com o passar do tempo, e a gente foi vendendo as ações aí nos anos seguintes. Então, a gente investiu R$18 mil ali em setembro de 2016, e a gente vendeu todas as ações a R$132 mil somado ao longo dos anos seguintes. E se você olhar hoje um gráfico histórico de cotações da Magazine Luiza, você até pode pensar algo como Ah, mas não, eu estou vendo aqui, eu não estava R$7 em 2016, eu não sei quantos centavos. Eu só te explico que o preço histórico, a cotação histórica, ela sempre é ajustada quando a empresa faz um desdobramento, quando ela pega um lote de 100 ações, transforma no lote de 1.000, multiplica por 10 a quantidade de ações e divide por 10 o preço. Empresas que sobem muito acabam tendo que fazer isso, porque senão a cotação da ação vai lá, sei lá, para R$200, R$300, fica difícil de ter liquidez no mercado, porque os lotes negociados são muito grandes. E aí, enfim, tem esse case, a gente multiplicou nesse caso específico por sete vezes o valor investido, se a gente tivesse mantido teria ganho muito mais, mas o ponto não é esse, né? Hoje é fácil de falar, mas lá atrás não era certo isso e a única coisa certa é que a gente tem uma estratégia clara e a gente tem que seguir ela. Isso quer dizer, então, que a Magazine Luiza deixou de ser uma boa empresa porque a gente vendeu? Claro que não, na verdade, até pelo contrário, né? A Magazine Luiza fez um case de transformação, saiu de um turnaround e virou um case de transformação digital, melhorou muito a gestão, ganhou muito market share, a performance das ações dela enquanto a gente foi acionista foi muito legal, né? Ajudou ali a carteira dos clientes a ter um resultado bem melhor do que o Bovespa, mas agora ela está num preço que não convém na nossa estratégia, já está há muito tempo numa cotação que não convém na nossa estratégia investir por conta dos altos múltiplos que a gente já mostrou. Vamos vir à página, então, José, e mostrar o outro lado da moeda, né? O lado de uma empresa que era segura, era uma queridinha do mercado e aí os resultados não foram tão bons quanto estavam precificados nos altos múltiplos que essa empresa tinha, aumentou a concorrência, baixou preço, baixou margem e as ações despencaram, tanto pelo fato do crescimento da empresa ter frustrado os investidores, quanto pelo fato dela deixar de ser precificada com múltiplos de empresa cara, de empresa de alta qualidade, e ter passado a ser precificada com múltiplos mais em linhas com cases de valor, né? Estamos falando da Cielo. E aí você já deve estar estranhando, porque a Cielo hoje, ela não é assim tão bem vista pelo mercado. Mas se você voltar alguns anos para 2014, 2015, isso é muito fácil de fazer hoje em dia, porque o Google tem a ferramenta de pesquisa por notícias, vai ver exatamente isso. Então, lembra quando eu disse o que acontece sobre quem tenta prever o futuro? Vou te mostrar uma sequência de notícias agora que vai estar passando na tela. Em 2014, a Cielo era uma das indicações preferidas das corretoras. Sete corretoras diferentes indicavam ela como uma ação segura. Em 2015, os analistas consideravam ela uma ação defensiva, ela era uma empresa segura, também citado por vários analistas, várias corretoras. Aqui nessa outra notícia, em um levantamento, em 2015, ela também era uma das empresas com maior potencial de distribuição de dividendos. Então, realmente, naquela época, tudo indicava que a empresa seria extremamente segura. porém, como a gente pode ver, ela foi de uma empresa reconhecidamente segura, defensiva, com alto potencial, com uma vantagem competitiva, para uma empresa cujo resultado acumulado dos últimos cinco anos foi de uma perda de 84,3%. Está vendo nesse gráfico? Isso parece uma ação defensiva, uma ação segura para você? E a explicação que foi dada é que... Pô, a Cielo teve margem de lucro exprimida, teve novos competidores no mercado, e isso acabou tirando o valor da ação. Mesmo assim, ela é uma ação segura? Ela é uma ação defensiva? Então, galera, prestou atenção na sequência do José? Se não entendeu, volta ali, porque essa sequência vale ouro. Ela explica muito bem todos os fundamentos no que faz o preço, a cotação de uma empresa, variar. E qual o ponto? Ao investir em empresas de qualidade, como eu já comentei, os múltiplos, eles são elevados porque o mercado prevê que a empresa de qualidade vai seguir crescendo. No longo prazo, a cotação, ela segue o lucro, mas no médio prazo, uma ação, ela pode se... pode variar o preço, pode variar a cotação em dois motivos. Primeiro, é o lucro crescendo e a cotação cresce também. Segundo, é a expansão ou a retração dos múltiplos. No caso da Magazine Luiza, aqui que a gente viu, era uma empresa muito barata, ela tinha uma métrica de EVbit na faixa dos 5, então ela era... comprava a Magazine Luiza por 5 vezes o EBIT dos últimos 12 meses e essa empresa se provou que ela estava incorretamente precificada como uma empresa de baixa qualidade, como um caso de valor e não apenas o lucro cresceu, como o mercado começou a olhar pra ela sob outra perspectiva, sob uma perspectiva de olha, essa aqui é empresa boa, ela vai vencer, ela vai acabar com os concorrentes, vai ganhar market share, enfim, Amazon que se cuide... Enfim, então não só o lucro cresceu, como ela deixou de ser precificada 5 vezes o seu EBIT pra ser precificada, sei lá, 80 vezes o EBIT, então é um fator em que o lucro da empresa não cresceu tanto quanto a cotação, a cotação cresceu mais rápido. E o mesmo vale no caso oposto, o caso da Cielo, era uma empresa que precificava alto crescimento, esse crescimento não veio, foi frustrado, as margens caíram, e não só apenas o lucro caiu e a cotação também, como ela passou a ser precificada com múltiplos de empresa mais barata. e aí ela deixa de ser precificada, sei lá, 30 vezes o lucro, 25 vezes o lucro, 20 vezes o EBIT e passa a ser precificada a 10 vezes. Então a cotação, ela cai mais do que o lucro, do que os resultados da própria empresa. Isso sempre acontece, por conta de vieses comportamentais dos investidores que sempre extrapolam pra um futuro distante resultados recentes. E isso acaba criando, na nossa opinião, grandes oportunidades, no caso das empresas que caem muito, o resultado cai muito, elas se tornam tão baratas que a gente está com uma boa maior renda de segurança e também bolhas, empresas que ficam extremamente caras. Não dizendo que o Magazine Luiza é ou não uma bolha, nunca parei nem pra pensar sobre isso, mas acaba, o mercado sempre acaba extrapolando as coisas. Então, por que a gente não investe em uma dessas empresas? Porque mesmo com os múltiplos menores, a Cielo não entra no nosso filtro, ela não está entre as mais baratas. Hoje, não significa que daqui a um mês, dois meses, três meses ela não possa estar. E o Magazine Luiza nem se fala ela é uma das últimas colocadas no ranking, porque é uma empresa muito cara que está precificando um grande crescimento. E a gente é velho investor raiz. Beleza? Então, é por isso que a gente não compra elas e, às vezes, a gente tem que saber que uma empresa barata ela fica cara, como o exemplo que eu dei com o próprio Magazine Luiza, e uma empresa cara fica barata, como o exemplo da Cielo. Mas o mais importante, o que eu quero que você leve aqui dessa nossa aula é o seguinte, o que importa é você ter um plano claro e seguir esse plano. É você saber o que está fazendo. e não sair por aí investindo só porque tem um monte de notícia falando que a empresa é segura, é boa, etc. Beleza? Você tem que ter independência na sua tomada de decisões. Você tem que conhecer, documentar, aplicar uma estratégia de investimentos que você compreenda e consiga usar ela. E aí, eu vou fazer um evento aqui, online, um evento gratuito online, em que eu vou explicar todos os pormenores da nossa estratégia de investimentos em ações, da minha metodologia de enxergar as coisas e de aplicar aí na prática os filtros que a gente aplica. Você pode escrever aqui nesse link aqui em cima, também no primeiro link na descrição e no comentário desse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, você vai curtir muito esse evento que vai rolar entre o dia 29 de junho e 5 de julho. E se você chegou até aqui, por favor, compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas para que a nossa mensagem seja levada a mais e mais lares. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Até mais.